salve rapaziada vamos para mais uma partidinha vou tocar daqui aí galerinha vou começar a gravar uma gameplay nova tá vou ouvir uns novos jogos vou começar a gravar isso aqui galera ó eita aceitei né aceitei é cadê começar a jogar esse aqui galera ó novo jogo do rato borrachudo e ó duas vestimenta se o time deles aí galera tô doidão para jogar esse jogo aí que vai ser massa tá nice demais vamos escolher aqui ó chaquito né caçador eu troquei cara eu vou deixar o chaco com isso daqui mesmo só que acho que eu vou colocar esse bagulho aqui ó e aí você vê sempre que fosse a gente não tá e é deixou eu tirei de ano naquela hora né oiás é mó chatão velho caraca os cara o Carol e aço vai contra meu time não acaba com 06 aí do nada ele vira para tipo 19 barra sei lá 8 tá ligado tá ligado porra e os cara não não reagem tá ligado fico bolado com isso aqui galera ó novo jogo do rato borrachudo dia 16 do 11 vai ter acho que uma uma prévia é porra tá muito massa o jogo estilo albion tá ligado eu curto demais jogo assim e acho que vai ser o que vou voltar a jogar aí ó tá maneirão vamos ver se eu conseguir tá passar aí no segundo semestre de 2022 mas eu acho que eu vou conseguir uma vaga para poder jogar o começo né do jogo e vamos ver o que que rola vamos ver o que vai passar e é isso aí rapaziada vou escolher aqui deixa eu mudar os bagulho aqui ó é deixa eu ver que eu tô ainda aprendendo algumas coisas chegou já não chegou ainda quero ver uma runa nova que vai chegar nesse 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 próximo pet vamos ver aí de qual vai ser essa runa cara deixa eu pegar essa aqui cara acho que eu vou pegar isso daqui é com sede no jogo em três unidades de tropas eu não preciso disso eu vou colocar aqui ó força adaptativa é vou precisar e acho que eu vou colocar armadura cara né acho que eu vou botar dois pontos em armadura tem aqui um time tá eu vou colocar força adaptativa e vida salva um casapá papapá chaquito é cara então que tal um truque de mágica que tal um truque de mágica que tal um bem ou 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 No dia 27 de agosto de 1883, a Terra produziu o barulho mais alto já registrado pela humanidade. A erupção do vulcão Krakatoa, a força do som foi tão forte que rompeu os tímpanos de vários marinheiros do navio britânico Noron Kastler, que estava a 64 quilômetros do vulcão. Isso aí, Magno também é cultura, história no caso né, segue lá você sabia, tem outras coisas maneiras. E aí es vendo vocês gostam de pescar? É isso aí? E ai rapaziada. tem um vídeo que sai hoje tô terminando de editar eu quase tomei um golpe cara na OLX boa mal viagens é foda na moral o bagulho doido 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 é galera tomei vacina galera se vacine vamos cuidar do pai da família independente se você gosta você não gosta eu tomei as duas doses então o dano que dá dá-lhe dá-lhe cara tem um pouco de jogo de chave aí ficou ele a pé mano não E aí o pai não era para ter ganhado bota e bem-vindo a Samu nos lhes ah tá caralho não calma aí não tem que ganhar bota não eu só vou ganhar bota 30 segundos para a liberação das tropas todo mundo aqui tá dando um pouquinho a fita a égua é 50 né deixa eu botar um aqui ó o que é isso tá tão sério e aí e aí e aí e aí e aí 1988 . . . . . . . Não vou tirar o churro, tirou o mosquito fin do arégua. Cara, eu vou fazer os gromp não, vou fazer aqui ó. Cara, daria pra fazer sabe o que? Ele vai me roubar aquele red. Mas vai dar pra merda. Quem é o jungle? Primeiro bloco. Você é a piada aqui! Você é a piada aqui! Eu não vou fazer isso mesmo. Eu não vou fazer isso mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Marche, 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 marche! Opa! Cara, se eu tivesse acertado ali a porcaria do tempo do arombeijo ali, a vida, o cara tinha um aliado foi eliminado, ah, que isso, tio, vai ficar entregando a si mesmo? Um inimigo foi eliminado, isso vai ser de vez. Caraca! Vamos! 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 E arrastando os bichos da jungle, né? Mas... Tem uma pique ali. Cara, se eu tivesse acertado só... Ah, tinha dado muito bom, velho. Clando, deixa eu só ver se tá gravando o áudio. Áudio, áudio, áudio. Áudio, áudio, áudio. Cara, eu vou fazer minha build. Minha build secreta do Shakir. É, bagulho é doido. Um aliado foi eliminado. Que isso, caraca. Os caras já tá seis, mano. Como assim, cara? Porra. E aí, olha. Ou... É, olha. É. 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 o que está acontecendo? Chegue? No questione! Agora você me vê! Agora não me mais! E a primeira, sim? e o inimigo foi eliminado a mentira fez um inimigo foi eliminado e isso vai ser divertido rapaz se ela pegou meu eu vou ficar muito chateado o rapaz jurava que ela tinha pego meu você é a piada aqui ela pegou meu toca-bunda eu vou ficar muito chateado O que é isso? 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 O inimigo está dominando. Double kill, inimigo. O inimigo está morto. Boa! Tá bom, tá bom Eu canto, eu canto Eu canto, eu canto Eu canto, eu canto Eu canto, eu canto Meu inimigo se tornou lindário Um inimigo foi eliminado Mano, o bicho ficou muito forte Na moral de erro Sério, homem Ai ratinho, só mete o pé Mãe tchau Mãe tchau Oh meu inimigo Nossaixão Você é a piada! Você é a piada! Você é a piada! Por favor, por favor, por favor, por favor! Eu vou nascer, eu vou nascer! Ah, mentira! Que acabou o tempo, velho! Ah, não! Ah, cara! Descansou bem? Ah, não descansei não! Ah, essa bula fica pegando meu farm, por isso que eu não consigo subir de farm! Ah, mano! Porra! Oh. Oh. Você é a piada aqui. Um aliado foi eliminado. O inibidor inimigo ressurgirá em breve. Não finalizar. Nananina não. É nada. Sua equipe destruiu. Sua equipe destruiu. O inimigo foi eliminado. É nada. Sua equipe destruiu. Tem que gastar mais no time, pô. Vitória, rapaziada. Show de bola. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.